Avanços na tecnologia de armazenamento e uso de hidrogênio como combustível alternativo Nos próximos 200 anos é esperado que haja avanços significativos na tecnologia de armazenamento e uso de hidrogênio como combustível alternativo. O hidrogênio é uma fonte de energia limpa e renovável que pode ser usada em muitas aplicações, como carros, ônibus, caminhões, trens e barcos. Uma das tecnologias mais promissoras é a célula de combustível de hidrogênio, que converte hidrogênio em eletricidade sem emissões de gases de efeito estufa. As células de combustível de hidrogênio já estão sendo usadas em carros e ônibus, e espera-se que sua adoção aumente nas próximas décadas. Além disso, a tecnologia de armazenamento de hidrogênio está sendo aprimorada para torná-la mais eficiente e segura. Novos materiais como hidretos metálicos são capazes de armazenar grandes quantidades de hidrogênio em um espaço menor e a baixa pressão, tornando o armazenamento mais prático. Também é esperado que a produção de hidrogênio seja feita a partir de fontes de energia renováveis, como energia solar e eólica. Isso permitirá que o hidrogênio seja produzido de forma limpa e sustentável, sem a necessidade de combustíveis fósseis. Além disso, o hidrogênio também pode ser usado como uma forma de armazenar energia renovável. O excesso de energia gerado a partir de fontes renováveis, como painéis solares e turbinas eólicas, pode ser usado para produzir hidrogênio, que pode ser armazenado e usado posteriormente como fonte de energia. A tecnologia de hidrogênio também pode ser usada em aplicações espaciais. O hidrogênio é usado como combustível em foguetes e pode ser produzido no espaço a partir de água ou outros compostos encontrados em asteroides e planetas. Isso permitiria que as missões espaciais explorassem mais longe e por mais tempo. Em resumo, nos próximos 200 anos, é esperado que haja avanços significativos na tecnologia de armazenamento e uso de hidrogênio como combustível alternativo. A célula de combustível de hidrogênio. Tecnologia de armazenamento de hidrogênio e produção de hidrogênio, a partir de fontes renováveis serão aprimorados e adotados em larga escala. Além disso, o hidrogênio também pode ser usado como forma de armazenar energia renovável e em aplicações espaciais.